Lilith, Um Romance, mais um livro lisérgico de George Macdonald, o avô da fantasia moderna. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de viajarmos para mais um Mundo de Fantasia, já sabe como é que é. Deixa o like, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Para a gente subir na relevância do YouTube, deixa aquele ponto, aquele emoji, aquele seu L de Lilith ou PH de Fantasies, como você preferir. Aliás, não esquece, se você quiser conteúdo exclusivo além dos que a gente já faz aqui, é só clicar aqui no botão Seja Membro. Acreditem, esse já é o quinto TT com George Macdonald como protagonista. Tudo começou na biografia dele no TT 491, onde lá nós sabemos que ele foi um mentor do Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas, mas também que ele impactou na vida de quase todos os grandes escritores de fantasia do século XX. Além disso, temos dois TT Lewis, com essas resenhas aqui de George Macdonald por C.S. Lewis e também de O Grande Divórcio. Mas, sem dúvida, o TT dele que mais chamou a atenção e mais tem views é a resenha que eu visto Fantasies, a grande obra do George Macdonald, que vocês conferem aqui embaixo. Vamos falar hoje de Lilith, Um Romance, um livro publicado em 1895, sendo o último livro publicado por George Macdonald, dez anos antes de sua morte. Aqui temos uma imagem desses exemplares originais, que podem ser adquiridos em sites especializados, em livros raros ou mesmo aqueles sites que vendem primeiras edições. Esta capa é a capa original americana, que foi lançada no mesmo ano de 1895. E, por fim, uma famosa edição de 1924, feita pela Ellen and Unwin, sim, a mesma editora das obras de Tolkien. Essa edição da Ellen and Unwin é muito importante, pois marca o centenário do aniversário de George Macdonald, e foi editada por um de seus filhos, o médico Greenville Macdonald, o mesmo citado nos prefácios de Fantasies e da Antologia, por C.S. Lewis. Mas, mesmo sendo o último livro do George Macdonald, ele é bem velhinho, de 1895, né? O que podemos dizer sobre ele? Ele é um tipo de Alice no País das Maravilhas, misturado com Alice através do espelho, misturado com Fantasies, só que tudo mais dark. Quem gostou de Fantasies com certeza vai gostar desse. O único porém desse livro é que ele tem um alto teor alegórico ao cristianismo. Até a metade do livro, ele é uma fantasia muito bem escrita, como qualquer outra fantasia, entre aspas, como qualquer outra boa fantasia. Só que da metade para frente, ele começa a ter uma incidência muito forte da questão do cristianismo. E isso vai dividir o público em dois grupos. O grupo que vai adorar, vai se apaixonar pela obra por isso, e é outra parte que pode começar a desgostar dela. Somente por isso que eu acho que ela fica um pouco abaixo de Fantasies. Porque ele é quase como uma Dark Narnia, onde você se diverte lendo, mas você ainda identifica que o autor tem uma ideia muito específica do que ele quer passar. Então, não. Não é uma obra apenas para cristãos. Mas, de fato, os cristãos vão tender a gostar mais dela. Vamos ao enredo da obra. Ele é uma obra de fantasia, onde acompanhamos o seu jovem protagonista, o Sr. Catavento. E tem até um asterisco explicando porque esse nome está muito legal. O Sr. Catavento acabou de herdar uma mansão de seus ancestrais. Na mansão há uma biblioteca misteriosa e que, conforme foi crescendo, começou a ocupar as paredes de outros cômodos da parte térrea da mansão. Até aí, ok. O ambiente é bem interessante, mas o protagonista descobre que existe um tipo de morador mágico nas paredes cheias de livros e, ao encontrá-lo, tem acesso à entrada para um mundo absurdamente estranho. Nele encontramos algumas paisagens oníricas e outras completamente desoladoras, cenários sinistros com traços de terror, caminhos que não parecem caminhos, criaturas macabras e quiméricas, situações confusas e lisérgicas e, em especial, diálogos com uma lógica atordoante. Você ficou confuso? É para ficar mesmo. No final, na conclusão do vídeo, eu vou explicar melhor. A lógica atordoante dos diálogos é como usar as palavras de uma maneira que elas pareçam, ao mesmo tempo, ter um pensamento matemático e filosófico. Por exemplo, quando alguém diz, não entendi nada, é a mesma coisa que dizer que eu entendi tudo. Muitas pessoas, a professora fala, vocês entenderam? A pessoa fala, eu não entendi nada. Se você não entendeu nada, quer dizer que você entendeu tudo. O certo seria dizer, entendi nada ou não entendi tudo. Os personagens no livro falam desse jeito. Então você tem que fazer essa lógica matemática das palavras e dos significados. Só que não é uma coisa tão simples como eu expliquei aqui agora. Por exemplo, eles debatem existência, realidade, dimensões, espiritualidade, vida e morte. Então, quer dizer, esse jogo de palavras fica associado a questões elevadas. O que é bem brisa, é bem mais denso do que eu expliquei. Fala-se muito nesse livro sobre como a mesma coisa pode ser entendida de maneiras diferentes para cada pessoa. Só que não é um relativismo, é apenas uma reflexão. É um tipo de livro que você inicia tranquilo. Porém, quando as coisas estranhas começam a acontecer, você tenta colocar uma certa ordem nelas, mas é tudo em vão, você não consegue colocar essa ordem. Você tem que ser levado, porque quando elas voltam a acontecer numa segunda onda, você tem um intervalo, você tem umas coisas estranhas, você tem um intervalo de normalidade, e aí depois acontece de novo coisas estranhas. Aí o autor te prende numa teia de aranha, porque você não consegue mais entender nada e você simplesmente tem que ir com um fluxo. O que eu gosto bastante, porque você se vê no meio de um devaneio. De fato, você entra na cabeça do protagonista e do que ele está sentindo e do que ele vê. Ele vai descobrindo as coisas. Não há muito o que fazer se não continuar a leitura e andar junto com o protagonista. César, não estou entendendo tudo, ou entendi nada, correto? É assim mesmo que eles falam. Bom, você é jogado no mundo e tem que descobrir ele sozinho. Então você vai usando observação, seu senso de perigo, um pouco de feeling. Algumas coisas você entende e outras não. E você vê no que dá. Eu vou mostrar a obra para vocês agora fisicamente, porque ela é muito bonita. Depois eu volto na conclusão e tento esclarecer um pouco mais. Ok, já estamos aqui nesse enquadramento. Finalmente eu achei um enquadramento que eu gosto para mostrar a obra para vocês. Bom, a obra conta com materiais de excelência e faz um belo par com o Fantastis. Contento capa dura, papel de alta qualidade, impressão quatro cores e uma cinta com capa sobressalente, que traz um apelo gráfico peculiar e lindo. Essa cinta aqui, ela é um material rígido, é um papel rígido. Ela faz um recorte nela, porque aí você vê atrás a capa do livro. Então é uma sobreposição de materiais aqui. É um material brilhante. E aqui no verso já tem uma coisa interessante. Porque quando eu fiz a resenha do Fantastis, eu tinha comentado que o George MacDonald não seria necessariamente o pai da fantasia moderna, mas o avô da fantasia moderna. O pai provavelmente é o Tolkien. E aqui eles mudaram. Olha que legal. Então já é um eco do nosso papo aqui no TT. Já ecoou lá na editora. Quando a gente tira aqui essa cinta, olha que lindo, gente. Fica muito chique, né? Então aí sim a gente vê aqui que a capa sobressalente é até impressa num tipo de verde ao fundo, né? Não é um papel cru. E a gente vê a capa do livro. A capa do livro é um material fosco, super linda a ilustração. Só que a gente tem detalhes em reserva de Venice, nos nomes e também nesses adornos aqui. Nossa, eu acho essa fonte linda demais. Muito chique. E traz toda uma atmosfera enigmática, né? Acho sensacional. Então a gente tem a ilustração aqui, a lombada. Esse é bem mais gordinho que o Fantastis. É um livro bem maior. E ao fundo aqui nós temos outra ilustração da Lilith. Quando a gente abre o livro, nós temos aqui a folha de guarda que está linda com esses motivos florais. A ilustração da Lilith novamente. E aqui uma ilustração de página dupla, né? Colocando aqui o subtítulo do livro, que é Um Romance. Achei super bonito. Aqui na ficha técnica a gente já observa que o lindo projeto gráfico ficou a cargo novamente do premiado diretor de arte Anderson Juqueira, que já era conhecido dos leitores de Fantastis. Então ele fez um lindo trabalho com Fantastis e está aqui voltando. Quando a gente vai andando aqui no miolo, a gente observa o sumário, que está bem bonito. E a gente já vê aqui ilustrações Luciano Feijão. Pois bem. Luciano Feijão é um ilustrador capixaba que ele fez várias ilustrações monocromáticas para o miolo do livro e outras coloridas para capa, contra capa e também aberturas aqui do livro. Por quê? Porque o original da Lilith não tinha ilustrações ao contrário do Fantastis. Então eles solicitaram esse trabalho e ficou sensacional. Ficou muito lindo. Aqui a gente já lê. Afaste-se, Lilith, de Kabbalah. Ou seja, aqui ele faz uma referência à Kabbalah. O que nós temos aqui? No mito judaico, Lilith teria sido a primeira mulher a habitar o mundo juntamente com Adão. Em diferentes versões do mito, que misturam elementos bíblicos com outros aparentemente inventados, Lilith teria sido feita do pó da terra, como e ao mesmo tempo de Adão. Portanto, sendo uma igual a ele, equiparada e não submetida. Em diferentes versões da lenda, Lilith abandona Adão, sai do Éden e toma o seu próprio caminho. Neste ponto é que surge Eva, como parceira de Adão, mas não vinda do pó da terra, e sim de sua própria carne. Basicamente de sua postela. Em outras versões medievais, islâmicas e mesmo judaicas, Lilith é um tipo de demônio. Enfim, toda essa neblina ao redor da figura de Lilith é muito misteriosa e fascinante. Eu acho muito legal. Seguindo aqui, nós temos que o projeto gráfico é muito similar ao Fantasties, para fazer essa dobradinha. Já começam as ilustrações e vocês reconhecem aqui que tem vários elementos, como essas molduras, as ilustrações, que remetem uns às outras. Vocês vão ver que eu grifei demais esse livro, porque eu nunca grifei tanto um livro na minha vida como grifei o Lilith. Nem mesmo o Fantasties ou o Silmaril, eu tenho tantos grifos. Aqui eu faço um destaque para o trabalho de tradução. Ficou muito bonito. Em especial a adaptação dos nomes, porque eles foram adaptados para fazer sentido no português. Sentido, que tem na língua inglesa para o português, mas também em algumas partes de estética. Eles conseguiram achar um meio termo para tamanho, estética e sonoridade e significado que eu achei que ficou muito legal. Enquanto eu vou passando aqui mais algumas páginas para vocês verem o miolo e o quanto eu grifei, eu faço aqui um destaque especial para Marina Castro, a preparadora do texto, que fez importantes adendos em notas e citações. Temos menções a Dante, John Milton e outros diferentes autores. Enfim, vocês estão vendo aqui que o livro é muito bonito, muito chique. Eu adorei. Até agora eu mostrei a atmosfera do livro e também a parte gráfica, mas vamos tentar chegar a algumas conclusões para vocês. É importante dizer que esse livro tem esse Q de Alice Dark porque o George Macdonald foi o mentor do Lewis Carroll. E durante o processo da escrita de Alice, o George Macdonald ajudou muito nesse processo criativo. Então, de certa forma, o George Macdonald até tem direito a ecoar certas coisas nas suas obras, porque ele meio que foi o co-autor de muitas dessas passagens famosas do Lewis Carroll. No resumo, ele é um livro muito louco, né? É. É um livro muito louco. Ele é para qualquer paladar? Não. Ele não é para qualquer paladar e eu nem saberia dizer necessariamente para quem ele se destina. Talvez eu poderia indicá-lo para pessoas como eu, que gostam de se perder e de, eventualmente, se achar. Pois eu realmente acho que a gente precisa se aventurar um pouco em novos caminhos, de tempos em tempos, livros que te fazem refletir, chegar a um outro patamar, abrir uma outra porta e também te dar o peso de escolhas. Aqui eu deixo duas observações. A primeira das observações é que C.S. Lewis, no prefácio de Fantasties, fala que o George Macdonald oscila entre o gênio e o simplório, muitas vezes. E talvez eu discorde de C.S. Lewis porque muitas coisas que parecem simplórias no livro, além daqueles picos de genialidade, talvez eles não sejam simplórias, talvez eles tenham um porquê e não seja falta de acabamento da narrativa, da construção da história, mas sim algo proposital do George Macdonald para dar um certo respiro e criar um efeito de onda. Você não tem o livro flétil, você tem picos de genialidade, ele te dá um respiro, picos. Por isso que eu tenho tantos grifos, porque ele vai dando frases de grande impacto e depois ele te deixa você respirar um pouco. Mas pode ser que C.S. Lewis esteja certo. Eu só não enxergo da mesma forma. Eu digo isso porque eu ainda estou digerindo o estilo do George Macdonald, porque pelo menos eu nunca tinha experimentado algo tão intencionalmente confuso. Não é um livro mal escrito ou um livro com uma escrita confusa, como é o caso do Senhor dos Metais, por exemplo, que eu fiz a resenha aqui. Ele é um livro intencionalmente confuso. E eu vou explicar mais ou menos o porquê. Para mim, não há qualquer delírio na escrita, ou mesmo que algo seja despropositado ou aleatório. Me parece que o Macdonalds, de fato, quer nos causar estranheza e autorreflexão. Eu reli as 50 primeiras páginas do livro assim que eu terminei de ler o livro. Sim, eu terminei o livro, voltei e li as 50 primeiras páginas novamente. E aí o livro parecia um outro livro. Por quê? Porque aí eu já tive uma clareza sobre tudo o que aconteceu e por que certas coisas no começo eram muito enigmáticas. Isso fez com que eu visse ainda mais beleza no livro. Muitas vezes, ou quase todas as vezes, que o Sr. Catavento fala com o Sr. Corvo, ele fica completamente perdido. Isso me faz pensar em como os adultos, muitas vezes, não conseguem explicar certas coisas para as crianças, pois certas coisas você precisa aprender sozinho, você precisa viver. Você não explica o sabor do limão ou mesmo como a dor e o amor andam juntas. O ácido, o amargo e o doce você precisa sentir sozinho. O segundo ponto que eu ia indicar aqui, além do que eu comentei no C.S. Lewis falar da oscilação gênio-sinclorio, é para os leitores cristãos. Algumas camadas podem ser mais fáceis ou menos difíceis para que vocês entendam. Mesmo ele sendo uma alegoria cristã, não me soa que ele tenha somente essa leitura. Essa leitura cristã, de fato, é a principal. Mas eu não vejo como sendo a única forma de ler e entender a obra. Acho que ela pode ser entendida também como um grande mito. Eu coloco o Phantastis como nota 11, porque 10 por Phantastis é pouco, e coloco o Lilith como nota 9, exatamente por esse excesso alegórico de algumas partes, mas que não vai ser nenhum problema para quem gosta, por exemplo, das crônicas de Nárnia ou de fantasias cristãs. Eu me diverti demais tentando achar as palavras corretas para fazer essa resenha, mas ainda assim eu não sei se eu vou conseguir esclarecer tudo para vocês. Eu adorei a leitura. Eu estou me redescobrindo como leitor ao ler cada obra do George Macdonald, porque ele tem esse estilo de sonho e entorpecimento, e eu percebi que eu meio que sou viciado nisso. Tipo, viciado em ficar louco lendo. É, é isso aí. Eu diria que em George Macdonald tudo é novo para mim, e que é realmente ótimo descobrir novas cores, sabores, quando você acha que já tinha experimentado ou visto de tudo. Então é isso, pessoal. A resenha ficou super comprida, mas o livro merecia, que está lindo, está super legal, o texto, tudo. Enfim, eu recomendo demais. Agora, se você não gostou do Fantasy, nem adianta, você não vai gostar do Lilith com certeza. Quem quiser ajudar o canal pode adquirir o livro aqui usando os links do TT. Aliás, se você quiser ajudar o canal, você tem várias formas. Você pode curtir, comentar, compartilhar com um amigo, mandar no grupo da família, aí ajuda a gente a chegar em mais pessoas, em mais inscritos. Também pode se inscrever no canal, deixar aquele comentário bacana para a gente aqui. Sabe que isso daí sempre é bom para relevância. Cumpra nos nossos links da Amazon, no Submarino, pode assinar a Amazon Prime, pode fazer um Pix no seu banco de preferência, pode fazer pelo PicPay. Enfim, pode fazer de diversas formas e pode, em especial, ser um membro do TT aqui, aqui no botãozinho Seja Membro. Aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, além dos que já tem aqui semanalmente no TT. Além disso, olha só que camiseta linda aqui, The Wizard, para quem gosta de Beatles, hein? Nós temos quatro modelos de camiseta em parceria com a Nerdstore. É a Nerdstore by Tolkien Talk e o link do Hot Site para as camisetas vai estar aqui embaixo. Quem comprou, coloca a fotinha no Instagram e marca a gente. Aliás, segue a gente nas redes sociais também, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em especial o Instagram. O pessoal está falando, ah, aqui o YouTube não está me mandando as notificações certinho. Segue o Instagram também, porque se o YouTube der uma patinada, o Instagram não tem erro, porque no Instagram a gente avisa, reavisa, re-re-re-avisa, re-re-re-reavisa. Então é o dia inteiro. E lá tem promo, às vezes tem outras coisas aí diferentoras, umas lives que a gente pode fazer por lá. Então segue a gente no Instagram também. Lembrando que qualquer ajuda de um real já ajuda demais. Ah, mas eu vou fazer um Pix de um real. Ajuda muito. Se a gente tivesse um Pix de um real por mês, a gente tinha 104 mil reais, a gente já estava contratado e já tinha comprado um prédio. Imagina o conteúdo que o TT ia fazer se tivesse estrutura. É isso, meus queridos e queridas Tolkien Talkers. Espero que vocês tenham gostado desse TT. e deixo aqui meu grande abraço. Namárië. TDR. Dgesha. Tch. 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 Legenda Adriana Zanotto